Tens que ir trabalhar, petinga, assim já não consegue, petinga, vá lá, deixa de ser preguiçosa, tu é só brincadeira, está sempre à procura de brincadeira, ou é um fio no chão, ou é uma coisa que rola no chão, ou é um pássaro, ou é um pombo, ou é uma formiga que passa, ai petinga, assim não dá, não podemos estar sempre a brincar, petinga, eu preciso da tua ajuda, petinga. Ai, eu sou a Sofia, estou na livraria AQH, mas estamos quase, quase, quase a mudar de instalações, aliás já estamos a mudar de instalações, ainda não abrimos, foi do outro lado, está para breve, 12 de novembro, meus amigos, outra coisa para fazer, socorro, eu queria a ajuda deles, não é, da petinga, do epá e de amigas, mas não, preguiçosos, são tão preguiçosos, ai meus amigos. Bem, quem quiser inscrever-se para assistir as histórias no dia 12 de novembro, vamos fazer 6 sessões, 6, 6 sessões, inscreva-se no nosso site, aqui é a h.org, combinado? Sim. São várias, podem dizer lá quantas crianças e quantos adultos, contamos com a presença de todos, queremos fazer sim, uma grande, grande, grande festa. Tá, tal como prometido, esta semana, conto uma história, combinado? Tenho muita coisa para fazer, amigos, mas, como eu gosto muito, 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 muito de vocês, e como eu sei que vocês estão tão viciados nas histórias, olha, trouxe mais uma novidade, novidade da Edicare, Um Pequeno Rebento, um Pequeno Rebento, vamos a isso? Sim, vamos lá. Ai, ponha um gosto nos nossos vídeos, sim, para ter mais alcance, para se espalhar mais facilmente, combinado? Sim, Um Pequeno Rebento, vamos lá. Conhecem esta coleção? Já há alguns desta coleção? Há um, há um meu amigo, há de uma casa, há o, ai, que eu não me estou a lembrar, há o do pai, bem, há mais desta coleção, que eu agora não estou a lembrar, mas há mais, há mais. Já estou, já o meu tico e o meu técnico já não estão a funcionar. Cabeça de naviço é o quê? Vamos à história, vamos. Amanhã do Gonçalo começou mal, olha, olha como é que ele começou, pois, levantou-se muito cedo, olha, por isso é que nós precisamos de nos deitar cedo para amanhã, não ficámos assim, como o Gonçalo. Teve de interromper o Pequeno Almoço, porque a mãe estava com pressa, teve de curar o seu poema pelo caminho debaixo da chuva e, por fim, ainda levou um raspanete antes da campainha da escola tocar. Ah, e apetece, não apetece, mas não pode, não pode ser. O final do dia não foi muito melhor, não, olha, tinha que comer a sopa, ele não queria. Ah, e lavar os dentes e ir para a cama, ah, e uma trabalheira. Por isso acabou por perguntar, os pais acham assim tão divertido contrariar os filhos? No dia seguinte o Gonçalo e os pais foram fazer um piquenique no parque. No meio das flores e das árvores só observaram um jardineiro a trabalhar. Os pais, explicou a mãe, são um pouco como jardineiros. No início estão diante de um pequeno revento. Alimentam-no, regam-no, dão-lhe forma, cuidam dele. Falam com ele e escutam-no. Observam-no e vêem-no crescer. Os jardineiros não sabem muito bem como será a sua pequena planta, porque as há de todos os tipos, muito direitas, inclinadas, algumas vistosas, outras um pouco mais tímidas. Os jardineiros também cuidam da terra onde crescerá a sua pequena planta. Deve ser arejada e muito ensolarada. E muitas vezes precisará de ajuda, de um bom adulto para que se desenvolva e de bons tutores para conseguir chegar longe. E depois de tudo isto os jardineiros poderão descansar? Perguntou o Gonçalo. Nem por isso, respondeu a mãe. Continuarão lá, em todas as direções, em todas as estações, faça o tempo que fizer. Quando a sua planta está em risco, ajudam-na a levantar-se e a proteger-na do frio, porque às vezes faz sentido. Porque às vezes faz sentido. Todos nós temos estes momentos, queremos um abracinho, não é? Pois é. Por vezes os jardineiros não sabem bem o que fazer. Podem enganar-se. Ou estar com muita pressa, não é? Às vezes eu tenho pressa, não é? Mas aprendem. Aprendem observando. E um dia a pequena planta irá transformar-se em árvore. As suas raízes serão sólidas. Será grande e resistirá ao vento. As aves nela farão os seus ninhos. E os esquilos o seu abrigo. Os jardineiros já não precisarão de regala. A chuva bastará. E uma manhã verão flores e frutos. Uau! E depois? E depois já podem descansar? Perguntou o Cuquedo. O Cuquedo. Olha como é que está a minha cabeça. O Cuquedo. O Gonçalo. Ai, a minha cabeça está mesmo mal. Estão a ver como é que eu estou? Bem. E depois já podem descansar. Eu é que acho que preciso de descansar. E depois já podem descansar. Perguntou o Gonçalo. Não é o Cuquedo. É o Gonçalo. Na verdade não. Na verdade não. Porque encontrar viver não deixará de crescer. Nem de encontrar os seus jardineiros. Nem de encantar. Assim é que é. Os seus jardineiros. É tão bom ver-vos crescer. E acompanhar as vossas vidas. Palmas para a história. Pronto, meus amigos. Como vêem, a minha cabeça está um rebeliço. Está mesmo. Vocês vão dormir agora. Porque está na hora. Está na hora de irmos todos dormir. Quer dizer, vocês. Eu não. Eu não porque tenho muita coisa para fazer aqui. Ai, meu Deus. Muita coisa. Está na hora de a gente se despedir de vez deste espaço. Está. É um espaço mágico, não é? É. Mas o outro também vai ser. Vai. Vai mesmo. Mas para isso eu preciso trabalhar mais um bocadinho. Esperem um bocadinho. Pronto, assim está melhor. Sim. Boa. Então, vai. Um, dois, três. Está na hora de dormir. Amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir. Agora vamos sonhar. Podem sonhar com esta magia daqui. Combinado? Eu vou ter que trabalhar. Vou encartar tudo para lá o outro lado. Ai, meu Deus. Beijinhos. Vocês sabem que eu gosto muito, muito de vocês. Não sabem? Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.